Como é que é pessoal, tudo bem? O meu nome é Bumbler e no vídeo de hoje vamos falar sobre conforto. Como é que o conforto funciona no jogo, que é para tentares entender da melhor maneira possível como é que ele funciona. Vamos começar pelo básico. Quando tu estás em tua casa, tu vais estar descansando. Quando estás a descansar, tu vais ter a regeneração da vida a mais de 200% e a tua regeneração de vigor a mais de 300%. Isto tem a ver tudo com quando estás em casa a descansar. E tu podes aumentar o tempo, por exemplo, quando tu saís de casa, tu vais estar descansado porque estiveste em tua casa, ou porque estiveste a dormir, estiveste na cama a dormir, vais estar descansado. E ou tu estás descansado, o que é que vai acontecer? Ou tu estás descansado, tu também vais regenerar uma boa parte da tua vida e uma boa parte do teu vigor. Não tanto, mas também vais regenerar. Imagina, se tu estiveste descansado, tu vais regenerar 50% da tua vida mais 100% do teu vigor. Agora imagina, vamos entrar aqui então nesta parte. Eu tenho ali 20 minutos descansado, porque pronto, estou em casa. Quando eu saí de casa, aquele tempo depois vai começar a contar. Como estão a ver, já está a contar este tempo lá em cima. Quando eu entro em casa, esse tempo vai acabar depois por resetar. Ele agora ainda não resetou, mas ele acaba por resetar se nós nos deitamos ou algo assim. Mas como é que nós aumentamos o nosso conforto para conseguimos ter um tempo de 20 minutos, que é bastante tempo? Bem, é simples. Como vocês podem ver aqui, eu tenho bastantes, desde tapetes destes aqui de locks, tapetes de lobo, tapetes de... O tapete inicial conseguem também, que acho que é do viado. E estas bandeiras. Tudo isto aqui acaba por dar maior conforto à vossa casa e faz com que consigam recuperar mais vida durante mais tempo. Eu vou-vos mostrar um exemplo. Nós viemos aqui agora, eu vou partir, por exemplo, esta questão aqui, a minha pele de lobo. Vocês veem que o meu conforto foi para 12. Se eu partir agora este aqui, o meu conforto, vai para... Calma aí, aqui está a aparecer 1, mas não será 1. Ok, ele não foi aqui para 11. Mas imaginem, eu agora vou partir isto aqui e já... É lá, estou a partir a casa toda. Se eu partir isto aqui, o meu conforto vai para 11. O que é que quer dizer com isto? Para nós aumentarmos o conforto, o que interessa é termos os objetos na nossa casa. Eu vou-vos mostrar já quais são os objetos. São estes objetos aqui, vocês vão ao vosso martelo, vão à construção, construção não, vão à mobília. E para vocês conseguirem aumentar o vosso conforto, vocês têm de meter bandeiras em casa, têm de meter tapetes, têm de meter... A cama em si não dá mais conforto, a cama de dragão, mas, pá, mete ganda pinta. Então, o que interessa mesmo é vocês meterem destes tapetes, estas tochas que estão aqui ao lado, vocês conseguem ver, elas dão conforto também. Estes... estes brazares. Estas chaninhas aqui, o trono também dá conforto. Vocês estão vendo que eu tenho um número muito alto de conforto ainda? É porque se nós viemos aqui em baixo, como eu achei que ficava um bocado velho na minha casa, eu meti as chanas cá em baixo. Temos tipo um trono aqui para nos dar mais conforto lá em cima. E também temos bancos, e isso tudo faz com que tenhamos mais conforto ainda, se irem aqui nesta parte cá de cima. Podem feitar aqui este banco, que também faz que temos mais conforto. Portanto, basicamente, para vocês conseguirem ter mais conforto, vocês necessitam de ter a mobília na casa. Por isso é que é tão importante mobilarem a casa. E por isso é que eu sei ver uns próximos updates, vem updates sobre mobília e tudo nos próximos updates. Portanto, fiquem atentos, porque que mal sai esse update, vai sair no canal também a explicar melhor sobre. Mas já acho tempo para perceber como é que funciona o conforto dentro do jogo, e como é que vocês podem ter mais tempo descansado. Depois não se esqueçam, têm de ter sempre uma lareira também para estar com fogo, e caso estejam molhados, secarem mais rápido. E na parte do descansando, do descansando do abrigo, tem tudo a ver só porque temos um telhado em cima de nós, então estamos abrigados. Acho tempo para perceber mais ou menos como é que funciona a parte do conforto. Se tiverem alguma dificuldade, vão aos comentários, façam pergunta, eu respondo na hora. E acho que é isso. Fiquem bem pessoal, o meu não é Bambler. Fui!